Olá pessoal, eu sou o Globo Elchoa e nós estamos aqui hoje para falar sobre a história do Piauí, mais especificamente sobre a Batalha do Genipapo, uma das mais importantes batalhas que aconteceram no Brasil pela Independência. Portanto, se você quiser saber um pouco mais sobre essa batalha e sobre a importância que ela teve no cenário do Brasil naquela época, assista o vídeo até o final, vai ser muito importante. A Batalha do Genipapo aconteceu no dia 13 de março de 1823. Contudo, antes da gente entrar nesse tema, a gente precisa contextualizar um pouco o Brasil daquela época para que você entenda o que estava acontecendo. Alguns vezes antes, em 7 de setembro de 1822, foi proclamada a Independência do Brasil. Nessa época, entre 1821, 1822, 1823, o Piauí era considerado uma província muito importante. Diferentemente do que é hoje, a nossa economia era forte. A atividade agropecuária aqui no estado crescia vertiginosamente. Para vocês terem uma ideia disso, em Parnaíba, mais de 15 mil bois eram mortos abatidos por mês para abastecer os mercados de Maranhão e do Ceará. Além disso, a produção de algodão aqui era gigantesca. Nós tínhamos o melhor comércio de algodão, de cana-de-açúcar, de fumo e de muitos outros produtos. E é aí onde a gente pode explicar qual era a importância do Piauí no cenário brasileiro naquela época. Mais de 50% das receitas provindas desse comércio eram destinadas para a coroa portuguesa. Os outros 50% que ficavam aqui no Piauí eram usados para pagar os militares, bem como para bancar a máquina administrativa, que era gigantesca. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a coroa portuguesa ia entregar isso de mão beijada? A verdade é que a independência que foi proclamada lá no sul do país, ela não tinha chegado ainda aqui ao Piauí e nem nessa região toda do norte e nordeste. Apesar daqui já ter uma inspiração de independência quando souberam que lá tinha sido proclamado, na prática isso não aconteceu aqui. Aqui cada palmo teve que ser conquistado com muita luta. Só que aqui o povo já estava inspirado pelos ideais da independência. Então, quando Portugal soube que aqui no Piauí já existia um movimento libertário, eles mandaram para cá o competente oficial João José da Cunha Fidier. Fidier chegou em Oeiras no dia 8 de agosto de 1822, com um propósito claro. Ele tinha que vir para cá e simplesmente extinguir qualquer ameaça que tivesse de movimento libertário na região norte do país, como existia aqui no Piauí no momento. Só o que foi que aconteceu? Em 19 de outubro de 1822, ou seja, já depois da proclamação da independência lá no sul do país, Parnaíba se declarou independente. Foi assim que Fidier ficou injuriado pela primeira vez. Então ele decidiu tirar por cima. Vou sair para Parnaíba, vou levar meus 1500 homens e vou resolver essa pendência lá. Só que ao fazer isso, o que aconteceu? Ele levou toda a guarnição e deixou o Oeiras desprotegido. Moço, mas esse homem caminhou demais. Caminhou, caminhou, caminhou. E só dia 18 de dezembro foi que ele chegou em Parnaíba, depois de caminhar mais de 600 quilômetros. E ele não contava com uma pequena surpresa. Quando ele chegou em Parnaíba, não tinha ninguém na cidade. Isso até me lembra Terezinho na época de Semana Santa. O que aconteceu? A negada sopa que ele estava indo com o exército lá e resolveu tirar por cima, capar o gato por Ceará. E ele chegou lá e ficou só olhando pra cima. Enquanto isso, lá em Oeiras, que não tem menino besta, o brigadeiro Manuel de Souza Martins, conhecido também como Visconde da Parnaíba, em janeiro já de 1823, resolveu declarar a independência de Oeiras e deixou Fidié puto pela segunda vez. Não, porque você imagina, você sai de Oeiras pra resolver um problema em Parnaíba, caminhando. Chega lá, o problema que você ia resolver em Parnaíba agora tá em Oeiras, você tem que voltar caminhando de novo. É de ficar puto ou não é? Isso me leva até às vezes que eu vou nas casas dos parentes, lá no Mucambinho. Quando eu venho embora, eu chego aqui, vou abrir a porta, esqueci a chave, tenho que voltar lá. Nossa! Mas independente da cilada, Fidié tinha que resolver a parada, né? Então o que ele decidiu? Vou voltar pra Oeiras, vamos caminhar, vamos caminhar, secar as canelas. Meus amigos, só que dessa vez o negócio era sério. O exército foi reforçado. Eles tinham 11 canhões, tinham infantaria, artilharia, tinham tudo, os homens estavam armados até ordente. Porém, eles não contavam com a pedra no caminho. E essa pedra no caminho se chamava Campo Maior. Campo Maior também já era uma cidade muito importante aqui no Piauí naquela época. E também os ideais libertários já estavam totalmente espalhados na cidade. E quando eles souberam que Fidié estava vindo pra voltar pra Oeiras pra pegar o povo lá, eles decidiram, vamos acabar com a gracinha desse rapaz. E assim, os líderes campomaioresses, percebendo que não tinham homens suficientes para enfrentar as tropas de Fidié, eles convocaram a população. E no dia 13 de março de 1823, amanheceu mais de duas mil pessoas na frente da igreja de Santo Antônio, em Campo Maior. Eram camponeses, idosos, vaqueiros, crianças, adolescentes, mulheres. Estava todo mundo lá. Eles estavam armados com machados, facas, espadas, enfim, armas brancas. Pedaço de pau, pedaço de vassoura, baladeira, esse tipo de coisa. Enquanto do outro lado, Fidié armado até os dentes, com 11 canhões e com soldados treinados. Será o que podia dar um negócio desse? A verdade, meus amigos, é que a coragem, a vontade de vencer, a vontade de lutar por um ideal, corria na via daqueles piauiennes, daqueles cearenses, que tinham uns no meio também. E eles estavam prontos para morrer numa batalha sangrenta que logo, logo viria a acontecer. E foi assim que as margens do Riacho Genipapo, inclusive que dá o nome à batalha, as tropas se encontraram às 9 horas da manhã e a chibata estralou. Das 9 horas da manhã até as 14 horas da tarde, houve a batalha mais sangrenta que tem na história da independência do Brasil. Os piauienses foram para cima, os portugueses revidaram com tiros, com tudo que podiam, com canhões, com cavalos. E os piauienses, mesmo sem armas, tinham muita força de vontade e muito apego pelaquele ideal. No final das contas, foram mais de 200 mortos do lado dos piauienses e pouco mais de 16 do lado dos portugueses. O campo já estava jorrando sangue, dizem que as águas do Riacho já estavam de cor vermelha, de tanta carnificina que tinha, mas essa batalha tinha entrado para a história. Foi só assim que Fidier, após tanto sofrer e tanto temer, acabou desistindo da ideia de ir para Oeiras e reconquistar Oeiras, o que poderia ter mudado o rumo da história e resolveu rumar para Caxias. Antes ele descansou um pouco, em campo maior ainda, e foi para Caxias para restabelecer suas forças, mas lá ele foi cercado pelas tropas piauienses e ele teve que se render. Depois disso, Fidier foi enviado novamente para Oeiras, depois para o Rio de Janeiro e aí foi mandado para Caixa Prego. O que poderia ter acontecido se Fidier tivesse voltado a Oeiras e tivesse reconquistado a cidade? Ele poderia ter marchado contra cearenses, contra pernambucanos, ele já contava com o apoio de maranhenses, de paraenses e de povos que eram aliados do império em geral. Ele teria unificado toda essa região nos interesses de Portugal e isso poderia gerar ou mais uma batalha ou a separação do Brasil. E aí eu te pergunto, foi importante ou não foi? A Batalha do Genipapo? A verdade é que a Batalha do Genipapo é tão importante que em 2005, a data da batalha foi anexada à nossa bandeira do Piauí. E em homenagem àqueles bravos heróis, aqueles bravos piauienses, foi erguido um museu junto com um monumento, um obelisco, lá na região de Campo Maior, onde teria acontecido a batalha. É um lugar que merece ser visitado. Se você ainda não foi, você pode conferir algumas fotos aqui. Vá lá, visite um dia, conheça um pouco mais da história do Piauí, tire fotos, compartilhe e mostre que você tem orgulho por esses homens lutadores piauienses que mudaram a história desse país. Bem pessoal, essa foi um pouquinho da história da Batalha do Genipapo. Eu não sei se eu consegui ser muito claro, mas foi com as melhores das intenções que eu fiz. Foi apenas uma singela homenagem para esses grandes piauienses. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam aqui, comentem o que vocês acham dessa história. E compartilhem o vídeo que vocês ajudam a divulgar mais o Piauí, tá certo? Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Falou!